Existe uma diferença muito grande entre descobrir, que é você buscar qual é o seu nicho, ou você escolher um nicho de mercado que está lá. E tem vários nichos. E você fala, cara, eu vou escolher aquele ali. Aí você vai lá e escolhe. Muita empresa pergunta para mim, Conrado, como que eu descubro o meu nicho de mercado? Então vamos lá, vamos entender primeiro o que é nicho de mercado. Existe mercado, segmento de mercado, nicho de mercado. O nicho é um grupo de pessoas menor do que um segmento de mercado. Vamos entender. Um nicho de mercado é um grupo de pessoas com uma necessidade bem específica. Isso é um nicho de mercado. E geralmente, quando a gente procura um nicho de mercado, a gente procura um grupo de pessoas com uma necessidade específica, não atendida ou mal atendida. Então, por exemplo, digamos que tenha uma cidade, um bairro, um bairro que não tenha uma padaria nas redondezas. Por exemplo, eu moro num local que não tem padarias, vamos pensar aqui, acho que uns seis quarteirões em volta de mim, talvez menos, vai uns cinco quarteirões em volta de mim, não tem uma padaria. Então, aqui existe um grupo de pessoas, que é quem mora aqui nesses cinco, três, quatro, cinco quarteirões em volta de mim, que não tem uma padaria aqui. Ou seja, se uma padaria se plantasse aqui do lado do meu prédio, eu tenho certeza que ela venderia demais. Por quê? Porque existe um grupo de pessoas que tem uma necessidade específica, que é, por exemplo, comprar coisas na padaria, pão, presunto, etc., mas que não estão sendo atendidas. Então, esse nicho é uma oportunidade. Existe uma oportunidade para padarias que queiram se localizar aqui no meu bairro, próximos de mim. Padarias próximas de mim. Então, quando a gente fala qual é o meu nicho de mercado, uma vez agora você sabe o que é nicho, você não tem que buscar descobrir o seu nicho de mercado. Você tem que escolher o seu nicho de mercado. Existe uma diferença muito grande entre descobrir, que é você buscar qual é o seu nicho, ou você escolher um nicho de mercado que está lá. E tem vários nichos. Você fala, cara, eu vou escolher aquele ali. Aí você vai lá e escolhe. E quando você escolhe um nicho de mercado, o que você tem... Primeiro, o nicho, o ideal é que ele seja uma oportunidade. O que é oportunidade? É a oportunidade para um grupo de pessoas que tem uma necessidade não atendida, e você fala, ali tem uma oportunidade para mim. Por quê? Porque tem um grupo de pessoas que tem uma necessidade que não está atendida ou que está mal atendida. E daí você escolhe aquele nicho. Existem diversos nichos que são oportunidades, mas aí você vai escolher um nicho. E quando você escolhe aquele nicho, qual é o segundo passo? É você se posicionar, aí vem a questão do posicionamento de mercado, você se posiciona para que você seja o melhor fornecedor, a melhor empresa para aquela necessidade. Então, por exemplo, digamos que eu fosse montar uma padaria. Digamos que eu fosse dono de padaria. E daí eu tenho várias padarias e eu descubro que nesse lugar aqui não tem uma padaria localizada nesses cinco quarteirões em torno desse prédio. O que eu falaria? Opa, peraí, então eu vou montar uma padaria ali. Ótimo, então eu já descobri um nicho, aquelas pessoas que têm uma necessidade de não padaria, mas não tem nenhuma padaria próxima. Ela tem que se deslocar mais. Talvez tem que pegar o carro. Na verdade eu vou a pé, mas é meio longinha a padaria para ir a pé. E daí eu ia pensar o seguinte, mas quem são essas pessoas? Então eu moro num bairro, um bairro legal de Campinas, na cidade de Campinas. E o que essas pessoas compram? Então, por exemplo, é um bairro um pouco mais nobre e daí o tipo de compra é diferente. Então o que eu ia dizer? Que tipo de compra que as pessoas desse bairro fazem? Eu ia montar uma padaria exatamente com os produtos que as pessoas daqui, da Redondeza, costumam comprar. Daí eu ia ter o meu mix de produtos, ou seja, eu ia me posicionar. Como a padaria é uma coisa muito local, ela não precisa de estacionamento, então eu posso aproveitar mais do terreno, porque eu quero vender só para esse nicho aqui, para essas pessoas. Eu posso mandar entregar na mesma hora por motoboy. Então se você comprar aqui, em uma hora a gente entrega por quê? Porque eu estou atendendo só esse bairro. Então quer dizer, eu tenho agora um nicho e eu me posiciono de acordo com esse nicho, com tudo que esse nicho quer. Então quando eu escolho um nicho, eu faço uma boa pesquisa para saber o que aquele nicho tem de necessidades, desejos, o que seria um benefício para esse nicho, para a partir daí eu me posicionar no mercado para atender esse nicho de mercado. E é isso que faz com que você tenha uma empresa lucrativa e campeã e vença os concorrentes. Você não vence os concorrentes só vendendo um produto melhor. Você vence os concorrentes vendendo um produto que seja o melhor para um grupo de pessoas. Não o melhor produto, ponto. É o melhor produto para um nicho de pessoas. Um outro exemplo aqui sobre nicho de mercado. Aqui na minha cidade, em Campinas, atualmente, eu não sei quanto você está vendo esse vídeo, mas eu estou gravando aqui no dia... Espera aí, deixa eu ver o dia. Que dia é hoje? 1º de junho de 2021. No dia 1º de junho de 2021, que eu estou gravando esse vídeo, a gente tem aqui uma falta de apartamentos acima de 200 metros quadrados. Tem poucos prédios novos, antigos tem bastante. Tem poucos prédios novos com acima de 200 metros quadrados. E Campinas é uma cidade relativamente rica, entre aspas. Não é tão rica, obviamente, que está no Brasil. Mas é uma cidade relativamente rica. E tem muita gente que quer apartamentos maiores. Mas novos tem poucos. Ou seja, o que está acontecendo agora? Um monte de lançamentos, que vai lançar tudo que meio que é ao mesmo tempo, daqui a entre 6 meses e 2 anos, de apartamentos acima de 200 metros quadrados. Por quê? Porque tem poucos na cidade. Ou seja, as construtoras, algumas construtoras, Lindenberg e Osh, elas descobriram que nessa cidade aqui tem uma lacuna. Um potencial pagador para apartamentos maiores, porém, uma falta de oferta. Uma falta desse tipo de apartamento, desse tipo de imóvel. Então, obviamente, que várias vieram para cá e estão construindo. E faz tempo que eu estou sentindo essa falta. Faz tempo. E, de repente, eu começo a ver. Nossa, está saindo um ali, está saindo outro ali, está saindo outro ali. E descobriram aquilo que eu já estava sentindo. Então, quer dizer, a gente tem um nicho de mercado que são as pessoas que gostam de morar em apartamentos maiores numa cidade que não tem esses apartamentos. Várias construtoras vieram para cá para montar esse tipo de imóvel, para construir esse tipo de imóvel. Então, no seu mercado, pensa onde que estão os nichos, escolha um e como é que você se posiciona diante desse nicho de mercado. Isso daí é que faz você ser lucrativo. Quando você descobre um público e você se torna o melhor para aquele público. Você se torna o melhor para aquela demanda. E aí você oferece uma oferta que casa perfeitamente com essa demanda. É assim que você não descobre, mas escolhe um nicho de mercado para o seu negócio. E lembra que, quando a gente faz um funil de vendas, o primeiro ponto que você tem que saber do seu funil de vendas é o público. Para quem eu vou vender? Qual o nível de consciência dele? Quais as dores, sonhos e medos? E onde ele está? Em qual mídia social ele está? Qual mídia? Onde que ele está? Percebe social, offline, online, tanto faz. Para eu mostrar um anúncio para ele. Então, quando você escolhe um nicho, você está escolhendo o público, que é o início do seu funil. Que é para quem você vai direcionar o seu anúncio para que as pessoas entrem no funil e no final você tenha a compra recorrente dessas pessoas. Ok? Então, nicho é o público que tem uma necessidade específica não atendida ou mal atendida. Se você curtiu esse vídeo, assina o canal. Se você não assinou ainda, curte. Se estiver no Instagram, curte aqui o perfil. Se você ainda não curtiu, recomenda para os seus amigos. Caso você saiba de alguém que precisa saber sobre isso. E aqui, os meus conteúdos são como você escala o seu negócio através de um processo de venda chamado funil de vendas. Então, até a próxima. Tchau, tchau.